Sob a presidência de Francisco de Assis da Silva, de Assis do Limoeiro, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável se reuniu de forma ordinária nesta quarta-feira, 12 de junho, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Assu, localizado no centro da cidade. De acordo com o dirigente, entre os temas em debate no encontro, estavam o projeto de expansão do espaço físico da Floresta Nacional, Flona, no município de Assu e a construção do Monumento Natural do Piató. A gente tem uma reunião mensal do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, conhecida aqui na cidade, e em virtude do que vem acontecendo, uma grande polêmica em relação à expansão da Flona Nacional de Assu, A gente decidiu convidar o representante legal, o chefe da Flona Nacional aqui do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, para que pudesse esclarecer melhor quais são os impactos que pode gerar para a nossa sociedade aqui no município. Porque aos proprietários é um impacto direto, mas a sociedade é um impacto diretamente bem maior do que o que se pensa, pelo menos o que eu tenho ouvido. Então, para não ficar aquela questão do disse-me-disse, não tem nada melhor do que o próprio representante do Instituto Chico Mendes, o senhor Leonardo Brasil, fazer essa explanação. Já foi deixado claro pelo dirigente do ICMBio que desapropriações acontecerão, se a proposta vier a acontecer. E nas áreas da floresta, onde não houve desapropriação, restrições, restrições de atividades. E aí, existem restrições de atividades de formas diferentes, gradativas. No caso da Segunda Reserva, que é o Monumento Natural do Piató, que eles estão dando esse nome, as restrições são maiores ainda. Porque aí vai haver restrição, inclusive, de exploração. Exploração da criação de animais, no caso, criação de gado. Exploração também com relação à questão da agricultura. Os moradores que precisam da lagoa na época da seca, quando ela vai secando, a margem fértil. Essa margem que é utilizada de forma tradicional há muitos anos como vazante, isso aí vai ficar proibido. E com relação ao resto da população, que não está dentro dessas duas áreas de preservação, é a zona de amortecimento. A zona de amortecimento, para que as pessoas tenham ideia, é uma zona de 6 mil hectares. Essa zona de amortecimento, qualquer empreendimento, seja público ou privado, ele vai precisar de licenciamento. Primeiro licenciamento do IDEMA e depois licenciamento por parte do ICMBio. E com a gravidade de que, se porventura, houver uma consulta por parte do IDEMA, para que se faça a leitura da proposta do empreendimento público ou privado, o ICMBio é quem vai ter a palavra final. O encontro contou com representantes de instituições como o Banco do Nordeste, Prefeitura Municipal do Açú e Câmara Municipal de Vereadores, além do gestor do Núcleo de Gestão Integrada, NGI, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, em Mossoró, Leonardo, Brasil, que, em razão do empenho em responder os questionamentos levantados durante o evento, não teve como atender a imprensa. No entanto, expôs aos que participaram os detalhes da proposta que tem encontrado resistência e gerado discussões. Esse assunto da proposta do ICMBio, ficamos sabendo há poucos dias, há menos de dois meses, essa situação foi levantada. É um projeto que, segundo se fala, já vem desde 2019, mas sem o conhecimento da população. Hoje a população está aqui, parte da população mais interessada, que são produtores rurais, para ouvir do ICMBio o que já está no papel. Inclusive, ontem, na Agência Brasil, fomos surpreendidos com uma matéria do governo federal dizendo que a açua é uma das prioridades para se criar áreas de preservação. Então, agora, a classe política se unir e mostrar que o açua vai ser afetado de forma social e econômica, de forma muito severa, caso isso vá à frente. Depois de falar, se o cara tem uma propriedade, ele não vai poder plantar vazante, depois que o Instituto assumir, ele não vai poder plantar vazante, ele não vai poder pescar na lagoa. E se pescar com restrições, tem que tirar licença, onde hoje as pessoas têm todo um direito de pescar, é claro, de forma legal. A lei já coíbe, mas ela coíbe não com restrições a você entrar na lagoa. E talvez os pontos turísticos que a lagoa tem, será que vão poder funcionar, continuar funcionando ou não? Saber também se essas pessoas serão, se caso venha a acontecer, serão indenizadas e de que forma. A Secretaria de Agricultura, que a gente está acompanhando essa situação, já verificou que as restrições nas duas áreas do Mona, que é o Monumento Natural, principalmente, vai gerar uma possibilidade das pessoas não ficarem nas propriedades, porque não vai ter como produzir. Se não vai ter como produzir, vão deixar as propriedades. E para produzir, vão ter gastos. E geralmente, a dificuldade financeira do homem do campo já é absurda, já é grande. E agora, com mais essa, né? Além de ter os gastos com implementos, com insumos, vão ter gastos também com a situação de licença, de fazer projetos, e com o risco desses projetos não serem aceitos. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.